Trago só a alma no seu amigo Tristeza do coração Trago meus sonhos perdidos Em noite de solidar Trago versos, trago som De uma grande sinfonia Do calmo em todos os pãos Da tristeza e da alegria Trago-me a coração dos memórios O lucidez e o desafio Trago sempre os meus olhos Que choram desde o menino Trago noites de lua Trago planíris de flores Trago sol e trago mar Trago sol e trago Trago sol e trago Trago noites de lua Trago planíris de flores Trago no céu e trago mar Trago noites ainda maiores Trago noites de flores Trago e trago Trago. 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 Obrigado.